Intro muito louca do canal Desenho Willy que não tem áudio porque eu não achei nenhum áudio ainda Então esse aqui é o áudio da intro do canal Desenho Willy Eu era um enotrofe nível 199 Quando eu decidi ir upar para pegar o nível 200 Eu falei, eu vou upar Eu era um enotrofe fraco Até esse dia Esse dia que vocês estão vendo aí na tela Então eu falei assim, eu vou upar Para o nível 200 É, depois do 199 Que é o nível que vem antes do 200 Que o 200 é o máximo Aí eu falei assim, eu vou upar Aí eu fui muito a Souls Aí eu fiz muitas missões Aí eu fiz muitos desafios Aí Eu continuei fazendo missões Aí eu fui nos doppels Aí eu fui fazer os doppels Eu parei no enotrofe Falei, eu vou upar nele É meu doppel, ué Fiquem com o grupo Fui, eu vou upar nele Fui, eu vou tomei no enotrofe Fui, eu vou upar nele E aí, eu vou upar nele Fui, eu vou upar nele Fui, eu vou upar nele TURN DOWN FOR WHAT?